com animais em cultos religiosos. Proibidos a animais, sacrificar animais de modo cruéis. Sabemos que nesses rituais, os animais não passam pelo processo de insensibilização como eles passam nos abatedouros. Eles são abatidos de modos cruéis e também sem o rigoroso controle sanitário como acontece nos abatedouros oficiais. A lei foi aprovada por unanimidade pelos vereadores de Valinhos no final do ano passado. Depois foi para a prefeitura, onde deveria ser sancionada ou vetada pelo prefeito. Mas venceu o prazo para a decisão e o projeto voltou para a Câmara, onde a lei foi promulgada. A lei tem causado polêmica, principalmente entre representantes de religiões de matrizes africanas. O que se questiona é o respeito à liberdade religiosa prevista na Constituição. Aquilo que nós praticamos dentro dos nossos tempos não compete aos legisladores sobre qualquer esfera. O advogado da Associação das Religiões de Matrizes Africanas afirma que já entrou com recurso contra a lei e acredita que ela vai ser revogada. Nós entramos com a representação tanto no Ministério Público Estadual quanto no Ministério Público Federal. Já está em andamento, já foi emitido o parecer contrário à lei, favorável ao nosso pedido. E atualmente o procedimento se encontra na 4ª Câmara do Ministério Público em Brasília. Esse especialista em direitos humanos acredita que a lei é questionável, porque fere o direito à liberdade dentro dos cultos religiosos e à cultura africana. Primeiro a gente tem que ver a constitucionalidade da lei. Se realmente, de quem, como a lei saiu de Valinhos, se os vereadores de Valinhos teriam competência para promulgar essa lei. A primeira questão é essa. A segunda questão diz respeito ao mérito da lei. Ou seja, será que nós podemos delimitar práticas de culto? As práticas das religiões de matrizes africanas são milenares. A crença é cercada por símbolos e carregada de significados. Para o pai de santo, os costumes precisam ser desmistificados para acabar com o preconceito. Lá eles colocam o abate de gato, de cachorro e não faz parte esse material da nossa liturgia. Então, os animais que são abatidos ou imolados dentro da nossa casa são para o nosso uso, para o nosso consumo. Então, a gente se dá o direito de não ir comprar no açougue e sim de ter o nosso próprio sacrifício rezado, preparado, invocado para que isso possa acontecer. Moradores protestam contra a mudança do itinerário dos ônibus. Pelo menos mil usuários estão enfrentando dificuldades com a...